Aos poucos estou desapegando de mim E me apegando a Ti Aos poucos estou abandonando meu eu Para te seguir e te ter bem aqui Aos poucos estou desapegando de mim E me apegando a Ti Aos poucos estou abandonando meu eu Para te seguir e te ter bem aqui Se você estiver Tenho como ganho as perdas Você me completa E não deixa nenhum vão Se você estiver Tenho como ganho as perdas Você me completa E não deixa nenhum vão E a cada passo que eu dou Em direção à Sua cruz Pedaços de mim vão ficando para trás E partes de Ti vão me preenchendo E quanto mais eu me aproximo De você, Jesus De você, Jesus Mas partes de Ti Vem compor quem eu sou Mas semelhante eu toco E a cada passo que eu dou Em direção à Sua cruz Pedaços de mim Pedaços de mim vão ficando para trás E partes de Ti vão me preenchendo E quanto mais eu me aproximo De você, Jesus Mas partes de Ti Vem compor quem eu sou Mas semelhante eu toco Vem compor quem eu sou Até que aquilo que era em parte Se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Mas de Ti em mim Menos de mim Até que aquilo que era em parte Se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Mas de Ti em mim Menos de mim Até que aquilo que era em parte Se torne perfeito Deixarei meu eu se esvair Mas de Ti em mim Deixarei meu eu se esvair Deixarei meu eu se esvair E quanto mais eu me aproximo De você, Jesus Mais partes de mim Mais partes de Ti em mim Mais semelhante eu torno E a cada passo que eu dou Em direção à sua cruz Pedaços de mim Pedaços de mim Vão ficando para trás E partes de Ti Vão me preenchendo E quanto mais Eu me aproximo De você Mais partes de mim Mais partes de Ti Vem compor quem eu sou Mais semelhante eu torno Pois se você estiver Terei como ganho as perdas Você me completa E não deixa nem o vão E se você estiver Tenho como ganho as perdas Você me completa Não deixa nem o vão E as escolhas que eu faço Por amar a Ti E as renúncias que o caminhar Contigo me exigem Para o mundo é perda Mas pra mim é ganho Para o mundo é perda Mas pra mim é ganho Para o mundo é perda Quanto mais pra mim é ganho E quanto mais eu vou pra Ti Mas eu me deixo pra trás Até que eu possa declarar Não sou eu quem vivo Não sou eu quem vivo Mas Cristo em mim E quanto mais eu vou pra Ti Mas eu me deixo pra trás Até que eu possa declarar Não sou eu quem vivo Mas Cristo em mim E quanto mais eu vou pra Ti Mas eu me deixo pra trás Mas eu me deixo pra trás Até que eu possa declarar Não sou eu quem vivo Mas Cristo em mim Até que eu possa declarar Até que eu possa declarar Até que eu possa declarar Não sou eu quem vivo E a cada passo que eu dou Em direção à Sua cruz Pedaços Pedaços de mim vão ficando Para trás E partes de Ti Vão me preenchendo E quanto mais Me aproximo de Você Jesus Mas partes de Ti Vem compor quem eu sou Semelhante Semelhante A cada passo A cada passo A cada passo que eu dou E a cada passo Sim Amém. Amém.